Música Olá meus colegas de Youtube, beleza galera? Galera, estamos saindo aqui Pra socorrer um Socorrer um Um caminhão, sabe? Um caminhão, uma carreta, um bitrem Tá atolado numa estrada Lá é uma estrada de barro, um barro vermelho O caminhão tá atolado lá Aí fomos lá olhar Primeiramente, né? E eu falei, não puxa só a patroa Não puxa Aí eu dei uma ideia A carregadeira vai também, hein? Ela pega umas duas conchadas de cascada Acho um local lá E... Espalha mais ou menos No local da tração da máquina Que a patroa vai ficar E que ela mesma vai ficar Porque as duas tem que ajudar, né? Aí assim vamos fazer Acho que até a caçamba vai também Pra botar uma carrada maior, né? No local Aí eu tô... A carregadeira tá vindo lá atrás Eu tô antecipando aqui Pra tentar dar uma rapadinha Lá no local Na frente do caminhão, né? Porque o caminhão tá na situação Fê lá Ele afundou um lado Tá bem... Tá inclinado assim E... Um barro bem vermelho lá Foi feito o patrulhamento Semana passada E o local lá Não foi colocado cascalho Aí tá desse jeito lá Essa situação O local que nós colocamos Ficou bom Ficou bom Aí o caminhão passou carregado Sem problema Não... Não afundou nem nada Mas... Esse local que ainda não foi colocado Porque aí começou a chover, né? Que tá chovendo Parou de chover Nesse instante Quando é agora Peguei a máquina com chuva Lá na garagem Parou de chover Ela tá até molhada Não sei se consegue ver aí A mesa ali, ó Tá molhada É... O vidro tá escorrendo Um pouco de água ainda Então nós vamos lá Aí a gente vai ver Se a gente consegue filmar lá Mais ou menos Porque não tem ninguém Pra ajudar, né? Vamos ver Ó o que que virou Estrada aí, galera Ó Patrulhamento do inverno Galera Só dá isso Pedido pra eu fazer A paulada Fiz No mesmo dia que fiz Choveu a noite, né? Não deu tempo Endurecer Nem nada Ó Tá andando Escorregando Liso demais É, o caminhão tá lá Não sei se vocês conseguem Enxergar já Tô fazendo com a máquina Bloqueada aqui Porque tá liso, viu, galera Ó Esse curvinho aqui Lugar liso Bloqueado Não tem problema nenhum Viu, galera Tá tão liso Que É como se Os pneus Não estivessem forçando Em nada Na hora da curva Ó Vamos ver essa passada Aqui Pera nesse caminhão Pra não escorregar Pro lado dele Ó Ó Ih Tá liso, hein, galera Muito liso Muito liso Tenta arrapar Esse bar aqui Um pouquinho Que não vai arrapar Muita coisa Agora que o que a gente faz Carregadeira tentando sair Da beira da estrada E não sai lá Ó, galera Não sai Tá liso, viu, galera Tá liso Uma coisa pra ele Rendo pra sair Dessa lateral aí Carregadeira Olha só Não sobe Rapaz, nós vim Pra socorrer o caminhão Nós estamos Nós estamos ficando também Caraca, velho Perigo de quebrar o zílio da máquina Acontece, né? O lugar é liso O lugar é liso Não é culpa da gente Da máquina Não é Saiu Então, onde é que não foi Pra poder sair Que tal Rapaz Que bocada Olha o caminhãozão lá Que bocada, viu Piseiro Bora ver O que é que nós faz Galerinha Bora tentar puxar aí Nem mexe Nem mexe Nem mexe Não saiu, galera Tem que botar um cascalho nele Não tem jeito, não É igual eu falei Pra guardar aí Pra ver o que a gente faz E aí, galera Nada feito hoje A máquina vai passar a noite Aqui na beira da estrada O rapaz do caminhão vai Passar a noite no caminhão Dá uma bicada nelas, né? A carregadeira vai ficar ali também Fiseiro aí Fiseiro Vamos entrar na Nissan Patrol Nossa Nossa casa de assistência ali Da prefeitura Quem conhece Sabe que é uma máquina Nissan Patrol Traça aí E vai embora Amanhã a gente Já tá chovendo, ó Amanhã se Deu uma estiada A gente vem Tem que botar um materialzinho Não tem jeito não Vamos ver como é que a gente faz Vai galera No outro dia aqui Descarregar o caminhão Sentado lá, ó Esse aqui tá topando no chão lá, ó Ou seja Fundou até um tanto aqui, ó Muito liso Muito liso Carregadeira vem vindo ali Bota num cascairinho Pra forrar pras máquinas Então não puxa Vamos ver a carregadeira Depois nós filmamos o caminhão Carregadeira A XCMG Você conhece cascairinho Agora hein Vamos embora ver aqui A arrumação Olha só Eita de aje Tá carregada, velho Vem na roaleta Meu Deus E aí tem que descarregar Não sai não Dá ideia pra ele descarregar ela Porque Trazer um MUC Sei lá Sai não Pra consertar duas máquinas Não sai não Carregadinha chegando com outra aí, ó Pra ver espalhar Vem aqui mais ou menos Espalhar Máquina tá só o barco Não tem jeito não Não sai da burquina 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 não Sim, não sai da burquina não Não sai da burquina não